Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. Muito bem, eu sou a Jessie. E pessoal, é o seguinte. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo como nos velhos tempos. Abrindo doces e travessuras do Harry Potter. Olha isso, é um pomo de ouro. O que mais tem aqui? Um sapo e uma mueta. Isso, será que se comer esse sapo de chocolate, ele fica quicando na sua barriga? Vamos descobrir. Se vocês querem mais vídeos, a gente tá aqui nos Estados Unidos. Olha, a gente tá aqui na casa dos Estados Unidos. Se vocês querem mais vídeos aqui, vídeos de piscina, é só deixar um like aí pra gente saber, tá bom? Meninas, seguinte. Eu vou lá buscar mais doces do Harry Potter pra gente abrir mostrando pra galera. Gi, é com você. Beijinhos, beijinhos. Vai lá, irmão, vai lá buscar. Tem que ir lá abaixo, tá? Olha só, pessoal. O Lucas tá achando que o vídeo de hoje vai ser comer um doce do Harry Potter. E não é? Só que não. Jess, eu pensei em a gente fazer uma trollagem com o Lucas, usando o que ele tá mais à mão no momento, que é o quê? As figurinhas da Copa do Mundo. Giovanna. Mas ele ama as figurinhas dele, gente. Isso vai ser muito legal. Então, é exatamente isso. Já que ele ama, a gente vai fazer uma decoração aqui na casa dos Estados Unidos usando ela. E se ele não passar, se ele ficar brabo? Ah, essa vai ser a graça, né, Jess? Imagina, o Lucas vai na casa inteira dele, cheia de figurinhas da Copa do Mundo. Será que ele vai gostar? Ele vai fazer a gente tirar as figurinhas depois, você sabe, né? Nada disso. Eu vou deixar as figurinhas lá. Duvido. Bom, então, se vocês querem mais vídeos de trollagem, já deixa o like aqui, hein? Se inscreve no canal também. Gi, mas agora a gente tem um problema. Qual? Achar as figurinhas dele. Ele guarda as sete chaves, são muito caras. Ele é muito, muito, muito cuidadoso. O que a gente vai fazer? Mas, Jess, você tinha que saber, né? Eu vou saber? Você que é a mulher dele, eu vou saber onde é que ele guarda? Ué, mas... E aí, eu vou fazer o quê? Tá bom, né? Ainda vamos procurar. Cadê onde é que pode estar? Jess, eu vou procurar aqui no sofá também. Vai colocar as guardas aqui no seu like, deu uma almofada, né? Ah, e pessoal, faz o seguinte. Já manda esse vídeo aqui pra todos os seus amigos. Porque eu tenho certeza que esse vai ser o vídeo de trollagem mais épico da internet. Usando as figurinhas da Copa do Mundo. Então já mandem. Cadê? Onde é que o Lucas guarda isso, gente? Não consigo. Ah, mostra esse vídeo também pra todos os seus amigos da escola, hein? Muito importante. Aqui. Gi, ele pode guardar aqui nos brinquedos do Luke. Mas o Luke ia rasgar, né? Talvez não. Aqui é tanta coisa. Achei. Não é? Um tubaião. Eu vou procurar aqui na dispensa agora. Porque aqui estão todos os doces que o Lucas ama. Então, pode estar aqui também as figurinhas, né? Já queria uma tuba aqui. Pra vocês comerem. Ah, pessoal. Outra coisa também. Comentem aqui no vídeo outras ideias de trollagem pra gente fazer com o Lucas, hein? Eu amo fazer trollagem com ele. É muito engraçado. Algodão doce. Não tem nada aqui. Só algodão doce. Ai, Lucas. É impossível, gente. Por que o Lucas tem marmo de Natal aqui? Não sei. Ele nunca quis tirar. Será que ele ia esconder, Gi? Será? Vamos ver o outro lado, né? Esse é muito legal. Tem doce aqui, ó. Gia. Gia. Achei! Isso aqui, amor. Isso aqui tá fechadinho. A Giovana, ele vai ficar muito furioso. Será que ele anda por aqui? Imagina se a gente encontra o Neymar, o Cristiano Ronaldo ou o Messi e Colalina. Nossa, ia ser, tipo, incrível, né? Será que ele ia ficar feliz o que a gente achou triste? Jesse! Não, não, não. Não dá errado. Não é possível. Mãe, olha isso aqui. Mostra pra mim. Olha o que eu achei. Ele escondeu o Neymar atrás do quadro! Não, peraí. Neymar. Neymar e o Messi. São os preferidos, gente. Vamos. Jesse, vamos. Aí a gente vai fazer um super especial, assim, essas três. Não brilha em mim, se você não pode me enxergar. Nossa, sério. Eu tô tentando a gente achar mais. Bora, bora, bora. Amar, será? Jesse, abre aí. Imagina se vai Neymar, assim, de primeira. Duvido. Esse é muito legal. Vai. Duvido, fudinho. Jesse machucou a unha, olha, gente, sozinha. Tudo doido. Vai, vê se tem alguém bom. Oh, uma dorada. É boa. Não consegui nem abrir o pacote. Não, não. Abri um pouco. Tá. Tá, tá. Deixa eu tentar agora. Esse aqui vem o Messi. Ai, eu pensei que era o Messi, gente. É meio parecido, né? Olha. Igual. Calma, não. 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 O que é esse? Jesse! Essa aqui é uma rara. Vamos colar ela. Vamos colar ela. Gente, eu nem sei se aqui dá pra colar como é que é o esquema, mas eu sei que é raro. Não sei quem é esse. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? A gente tá esperando. Você? Esperando? É, conversando. Bateu um soninho aqui, gente. Já pegou os nossos? Então, eu vim aqui perguntar. Vocês viram onde é que tá o outro pomo de ouro de chocolate do Harry Potter? Tá no último andar da casa, né? Né, Jesse? É, acho que o Luke botou lá. Tá bem. Vou lá procurar. Você deu pra ele brincar, né? Pois é. A gente vai continuar aqui fofocando, né? Falando de nada. Não é? Não é? Que frio. Dormi um pouquinho. É. Não demora. Isso aí. Bom, pessoal. Como ali embaixo tava muito riscado, né? Até o Lucas apareceu ali. A gente decidiu abrir aqui dentro dessa casinha de bineco. Olha como é que é pequenininha a passagem. Bane. Jesse. Não vamos perder tempo. Ó, o Lucas nunca vai achar a gente aqui. Nunca. Vem ver aqui. Tá fechando eles aí, né? Tô. Tá. Vamos. Vamos abrir. E vai demorar. E aí, meninas? Tudo bem? Tudo bem. Olha só. Eu não encontrei outro como de ouro de chocolate do Harry Potter, mas eu encontrei isso aqui, ó. Ah, pode ser. Tá. Uma caixa de sapo de chocolate. Bora filmar? Bora. Não, vem, 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 vem por cima. Não se for. Olha aí que a gente tá brincando disso, caralho. Agora. Se não o chocolate vai derreter. Pode ir aqui. Vem. Yes. Estamos aqui, irmãozinho. Se não, gente, vambora. Então. Passa o celular pra cá. Olha o que eu encontrei. Eu não achei o outro como de ouro, mas eu encontrei uma caixa de chocolate de sapo. De sapo. Segura aqui. Vai. Deixa eu já abrir essa caixa de chocolate de sapo. Será que eu consigo apoiar aqui? Pode, pode. Deixa aí. Cara, tô ansioso pra provar isso aqui. O sapo. Caraca, é um sapo gigante. Gente, olha isso aqui. Olha aí dentro. Olha isso. Pega o celular ali. Pega o celular. Olha isso. Olha isso. Não tirei o Harry, mas tirei o Dumbledore. É holográfico. Vira. É holográfico. Vamos ver as figurinhas da Copa. É, né, Jesse? Caramba. É. Vocês nunca viram minhas figurinhas? Não, você esconde elas. Olha aqui. Você já abriu vídeo comigo, de Neymar? É o Neymar Laranja. E falando do Neymar Laranja, ele é a minha primeira figurinha preferida, sabia? Sério? Vamos saber. Olha que legal é o Dumbledore. Gente, olha o tamanho desse sapo. Caraca, eu não esperava por isso. Olha o tamanho disso. Será que é gostoso? Prova aí. Não, eu como e tu? Bora. É só um sapo. Olha aí. Ai, que lindo. Nossa. Prova aí. É o sapo do Harry Potter. Gostoso. É doce? Uhum. Ah, bom. Chocolate ou leite. Chocolate normal. Normal. Agora a gente vai abrir o pomo de ouro. Abre aí. Abre esse aqui. O pão de ouro? O pomo de ouro. E aqui tem uma moeda de Gringotts, olha. De chocolate. Acastei. Eu também reguei. O pomo de ouro? Não. Gente, o que é isso? Gente, olha isso. É uma moeda... Olha esse boneiro. De chocolate. Legal. Olha. Tá ensinando. Uma bolinha. Isso aqui são as regras do quadro boa, do Harry Potter. Nossa, é bom? Hum... Deve ser recheado. Cadê? É uma bolinha? É. Mas cadê a asinha do pomo? Não tem. Não tem. Não tem asinha? Não tem. Vocês já viram o pomo de ouro sem asinha? Hum. Achei um mato. Não tem o pomo de ouro sem asinha? Não. O sapo, o sapo. Ah, tirei outro dão, mano. Vem de chocolate. Ai, olha que fofinho. A gente tem a mamãe e o filhinho. Ó, mas esse aí... Ah, deve ser bom. Hum, ele tem a parede do seu lado. Ó. Ele tem umas bolinhas embaixo, tá vendo? Que é o tal do cruz perubados. Deixa eu provar. Deixa eu só mostrar pro pessoal, ó. É um sapinho e... Ah! Mas foi ele que pulou. Ele que pulou na minha boca, você viu? Ele que pulou. Foi ele que pulou, você viu? Você queria provar o sapo? Foi o papo que pulou na minha bofa. O papo. Não foi. O papo. O papo. Não, sabe? Não. É, gente. Eu gostei de gravar esses vídeos no Harry Potter. Deixa o like aí se vocês quiserem mais. Eu ainda vou procurar aquele pomo de ouro. Tá. Se eu não encontrar, acabou o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu. Vamos. Alguém daqui é o sapo? Não. Não sei se você fez lá embaixo. Tá, vai procurar. Isso, vai lá procurar, né? Pessoal, a gente decidiu colar e abrir as figurinhas ao mesmo tempo. Porque senão ia demorar muito e o Lucas podia te confiar, né? Exato. Jess, vamos começar. O Neymar está aqui na minha mão. Vem cá, tu vai. Mas eu não vou pegar ele ainda. Não, mas tu vai mesmo, galera? Não, não. Jess, eu não posso perder essa oportunidade. Qualquer coisa a gente compra outro depois. Vai, depois que eu não tenho habilidade pra ter figurinhas. Não consigo abrir a figurinha, gente. Tá, vamos. Ó, eu vou colar essa aqui agora. Gente, eu tirei... Vem, mãe, mate aqui, gente. Primeira figurinha colada que eu fiz. Vamos lá. Ó, peguei uma dourada aqui, hein? Nossa, vamos lá. Vamos começar colando as douradas? Nada, nada, nada. Chama bem a atenção, Halloween. Toma, Jess, toma essa assim, então. Vai dar trabalho, hein, de abrir e colar. É, pra tirar depois. Gente, vai ter que tirar. Eu não vou tirar, eu vou deixar. Não vai, sim. Calma. Nada demais. Quer que eu ajude lá ou quer que eu abra também? Vai, vai me dando, eu vou colando. Tá. É, colar ou que eu abri? Pronto, vai, Jess. Pronto, vai. Tá. Olha o que eu tirei aqui, ó, o Coutinho do Brasil. Tá. Eu vou colar o Coutinho aqui na porta, bem no meio. Calma. É, vamos ver lá com quem ele conheça. Pois é. Eu sei lá quem ele conhece. Eu tirei com as coisas todas, Jess. Vamos lá. Olha, tem uma dourada, hein. Olha. O time de Portugal, ó, a família do Lucas do Portugal. Vamos lá aqui. Ó, adorei. Muito bem, gente. Foi o melhor que a gente conseguiu fazer, né, Jess? Tô cansada. Tô cansada. Tô cansada. Tô cansada. Tô até que eu tenho limite. Olha, a gente encheu a porta inteira. E agora chegou o momento. Gente, eu comecei fazendo o Hélio. Eu ia escrever o Lucas, mas eu já tava muito cansada, né, eu deixei o Lu. Só o Lu, né? Só o Lu. Se ele quiser, ele continua. E agora chegou o momento de colar o Neymar. Bom, pessoal, eu tava aqui colando. E aí, eu vi esse ponto aqui de luz. Olha só. Jess, vê se você entende a parada. O Neymar que eu quero colar, ele é laranja. Ah, tu vai colar laranja? E o nariz do espantalho é o quê? É laranja. O laranja. Então faz todo sentido a gente colar ele aqui. A gente pode fazer uma gincana com ele. Eu tô com medo de haver assistido esses canais. Você tá entendendo? Sim, porque se tu rasgados, eu tenho essa aqui. Vamos lá, calma. Isso aqui é a data de nascimento deles? Pronto. Assim, já é. Ai, 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 já é. Ajeitar aqui o espantalho. Um, dois, três, quatro. Bom, as outras ele pode deixar. Tirar essas ele vai deixar. Olha isso! Olha isso! E, pessoal, se vocês quiserem que a gente enche a casa inteira de figurinhas, deixa muito like, porque eu adiço isso pra isso. Mas aí a gente vai precisar de ajuda, de ajuda. Sim. Sozinhas não vai dar. Bom, então agora é estiva o momento. Quem chamou o Lucas? Tu. Eu? Tu mesmo. Ele vai assumir a bronca, bebê. Tá. Cuida do Neymar, tá? Que eu vou achar na ele. Tá. Vamos lá. Vocês estão aprontando. Ai, cuidado. Cuidado, tá ligado. Pisou. O que vocês estão aprontando? Tá preparado, irmãozinho? Pra quê? Não sei. Tá preparado? Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Tá fechado. Calma, moleque. Meu nariz tá escorrendo. Ah, que noio. Meu nariz tá escorrendo. Ah, que noio. Trá, dois. O que vocês fizeram? Tcharam. Surpresa. Surpresa. Eba. Happy Halloween. Não, peraí. É sério isso? É, é demais. Vocês colaram figurinhas... Da Copa. Alguma rara? Não sei. Procura. Tirando o Courtois roxo. Roxo. Por que vocês colaram o Courtois roxo aqui? Eu não tinha essa figurinha. A gente não sabia. A gente achou e colou. Será que eu não consigo aproveitar e colar no álbum? Ah, ainda não. Ufa. Cara, eu não tinha essa figurinha. Olha aqui, irmão. Ó, isso aqui, essa borda roxa significa que a figurinha é muito, muito, muito rara. Vocês colaram o Courtois roxo aqui. Ó, tem aqui, ó. Vem de azul. Olha, em homenagem, olha. Vocês colaram um L e um U de Lucas. É, era de look, mas... Obrigado. Olha os detalhes, olha. Gente, olha a porta. Caramba, ficou legal. Ah, eu gostei, eu gostei. Ficou, né? Gente, não, falando sério. Isso era um vício pra me traslar? Era. Se deram mal, porque eu adorei. Só vai ficar assim até a próxima Copa. Olha que lindo que ficou. Pelo menos eu salvei o Courtois. Mas olha tudo. Tem alguns caças ao tesouro que você precisa... Mais figurinha, borda de borda roxa? Olha aqui o que eu falei. Vem ver. Olha. Ele borda azul e... É ele, né? Uhum. Borda branca, vai. Mas esse aí não é raro. O bom é esse aqui que é raro. Tá, quais outros são raros? Por que o nariz desse espantalho está com o meu Neymar? Eu não vi nada, é laranja, né, Gi? Eu vou encostar na figurinha aqui e ela vai estar colada com o durex. Ela não vai estar solta. Não. Ela não vai estar solta. Ela não vai estar solta. Ela está solta. Oi? Só uma pergunta antes de matar pessoas. Essa ideia foi dela. Corre. Corre! Presta atenção. Agora eu vou atrás dela. Você vai deixar muito like se você quiser a minha vingança, porque isso aqui não se faz. Elas abriram. Vocês que gostam de Copa do Mundo de figurinha, vocês estão ligados na raridade de o que é uma figurinha borda roxa e o que é um Neymar laranja do pacotinho dourado. Então você vai deixar muito like se vocês quiserem que eu me vingue dessa garota, tá? Porque vai ter vingança. E comenta aqui, nesse vídeo, ideias pra eu me vingar dela, tá bom? Não, e o pior, a gente abriu todas as figurinhas e a gente não conhecia ninguém. Mas vocês também não gostam de futebol. Agora eu vou atrás dela e vou fazer ela colar isso daqui na língua dela. Valeu! Ah! Vamos ficar! Muito bem, gente. Antes de acabar o vídeo, olha só quem tá aqui do meu ladinho e ela quer falar uma coisa pra mim e pra vocês. Desculpe, irmão, desculpa, vou colar as figurinhas do lado de fora da casa. As figurinhas não é o problema, você sabe que o problema foi um só. O Neymar. É, aquele Neymar laranja, algo de figurinhas dourado. Eu sei. Mas olha só, fica tranquila, fica tranquila que tem uma forma da gente te perdoar, tanto eu quanto o público. Você precisa escolher o que você prefere comer. Filma aqui, ó. O que é isso, gente? O que é isso? Minhocas ou... O que é isso? Crickets. A dele é isso? Crickets. Deixa eu ver. Crickets. Dá fã em outros. Ai, que nojeira. Nem morre. Isso aqui é comestível, tá? Antes que vocês perguntem, isso aqui vende nos parques da Disney, na Id Orlando aqui. E agora você vai escolher um pra você comer. Minhoca. Tá filmando? Ai, tô. Ou esse crickets aqui. Tem sabor. Tem cebola? Tem sabor. E o que é? De cebola e de pimenta. Qual que você prefere? Qual é o de pimenta? Esse aqui. Esse aqui na minha minha minha. Então vamos abrir uma minhoquinha pra gente comer, pra ela desculpar a gente. Depois que ela comer, a gente desculpa a ela. Nossa, é nojento. Isso é nojento. Jack! Que nojo! Jéssica. Quais são os ingredientes disso? Minhocas, Jéssica. Ingredientes de jéssica. É de verdade, vamos. Que nojo! Minhoquinha tá aqui. Vai ficar bem fechadinho nela ali. Não, me dá isso, Lucas. Toma. Não. Abra a boquinha. Dá só uma mordidinha. Abra a boquinha. Olha que é páscarinha nela. Que nojo! Eu odeio isso. É a única forma da gente desculpar você. Vai. Uma mordidinha. É, bota aqui. Pera aí. Abre a boca. Abre a boca. Ela preferiu lamber. Abre a boca. Capado. Gostoso? Vai. Come ela. Você não comeu. Você não mordeu. A cabeça dele. Não vou comer a cabeça. Isso. Olha que delícia. Que gostoso. Vai lá, bebê água. Abre. Gente. Mas olha só, Jess, tá o que que tu tem, hein? Não. Me dá o seu... Não, não, não. Gi, tava comprovado que eu falei que não era pra você fazer isso. Jess. É uma jogando pra o outro. Não, eu falei. Eu não vou comer tudo. Minhoquinhas. Você vai virar de rociado, tá? Vai, toma. Toma. Uma minhoquinha pra gente desculpar você também, vai. Ai, que nojo. Realmente. Não é justo, só agir se dá mal. Mas ela que colou, a ideia foi dela. Eu falei pra ela. Você ajudou a colar, não ajudou? Ai, que nojo. Come, vai. Não, que nojo. Vai. Não joga ela fora, não desperdiça. Come, então. Eu vou comer com vocês. Com, por favor. No próximo vídeo. Jess, relaxa, vai na fé. É crocantezinha. Por que que eu pego com a carinha? Que dó. Não, não come a carinha, não. Muito nojento. Vai. Ai, que nojento. Não pegou. Bota na boca. Vai. Ai, ela é crocante. Que nojo. Tá crocantezinha. Vai comer com a carinha. Muito bem, eu sou o Lucas. Espero vocês no próximo vídeo com mais minhoquinhas. Valeu. Ó, ó, ó. Minhoca! Minhoca!